Dentre os inúmeros direitos e deveres que permeiam a vida do servidor público do Estado de Roraima, está a seguinte determinação, por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 195. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Obrigado. Obrigado.